Música Saudações, acompanho agora os temas que marcam esta síntese informativa. Em Mianmar, cidadãos de Rangum protestam contra o golpe de Estado. Na Argentina, o clube de futebol local cede instalações para vacinação contra a Covid-19. Isto para acompanhar daqui a pouco. Música Ao vivo em 3, 2, 1 Estamos de volta para o desenvolvimento. No momento, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, criticou o facto de deputados da Unida terem se deslocado ao cafunfo na Lunda Norte, visando apurar as razões e as circunstâncias em que operacionais da Polícia Nacional e operativos das Forças Armadas dispararam a queimar roupa contra jovens civis pertencentes ao movimento protetorado português da Lunda Txocoa. De acordo com o que escreve o portal da Camunda News, o ministro do Interior recordou que os deputados, antes de se deslocarem para uma ação laboral, devem comunicar ao presidente da Assembleia Nacional e que os deputados que foram a cafunfo não foram autorizados por Fernando da Piedade, dia dos santos. Por outro lado, segundo o portal da Camunda News, o que os deputados pretendem é tentar escamotear a situação e criar uma situação fora do normal. Entretanto, o grupo parlamentar da Unida já contestou essa argumentação de Eugênio Laborinho. Em Mianmar, antiga Birmânia, os cidadãos de Rangum fizeram soar as buzinas dos carros e assumaram as varandas e janelas para fazer barulho com tachos e caçarolas em protesto contra o golpe de Estado. Naquele país, houve gritos de apoio a Aung San Suu Kyi, líder da Liga Nacional para a Democracia em Prisão Domiciliária, desde o golpe de Estado, na segunda-feira, perpetrado por militares. O presidente Win Mintz foi deposto e o estado de emergência foi decretado. River Plate, clube de futebol argentino, cedeu as suas instalações desportivas para vacinação contra a Covid-19 a profissionais de saúde independentes no âmbito da campanha de inoculação de vacinas gizado pelo governo. O clube torna-se assim na primeira agremiação desportiva da Argentina a colaborar na vacinação com as autoridades. A vacina que está a ser administrada é a Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Estatal Russo Gamaleya. A Argentina chegaram já a 410 mil doses do primeiro componente e igual número de unidades do segundo. Buenos Aires continua a ser o distrito argentino com mais casos de contágio confirmados. Só na segunda-feira passada, a capital de Buenos Aires teve 212, 386 mil casos e na terça-feira foram reportados 1.270 casos. Foi então a nossa síntese informativa. Para você que está a trabalhar tal como nós, bom trabalho e boa continuação. Estas e outras você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.